Então é um videoclipe onde a gente teve que trabalhar a narrativa, estimular o processo criativo dos alunos e chegar a um bom resultado de roteiro. Além disso, a gente tinha que viabilizar uma equipe que desse conta de todas as etapas de produção. Os alunos tinham que aprender e executar diversas funções, figurino, ensaio de coreografia, produção de elenco, direção de arte. Mas o maior desafio mesmo foi a gravação. Desde o início do semestre, a gente veio trabalhando uma metodologia para fazer com que os alunos atingissem um bom resultado. Vamos orientando cada etapa do trabalho e, surpreendentemente, muitas vezes eles se superam. A gente teve que ampliar a capacidade deles em solucionar problemas e viabilizar essa produção num prazo de tempo muito curto. Mas foi muito gratificante o projeto. Esse projeto que a gente está desenvolvendo é uma parceria do curso Design de Moda com o curso de comunicação. A nossa participação é na confecção dos figurinos. Desde a idealização até a confecção final dos figurinos foi feito por conta dos alunos. O desenvolvimento dos croquis, a ideia, os desenhos. Isso é muito bom porque pela primeira vez nós estamos trabalhando na TDE junto com os alunos. Então acho que está tendo um retorno muito bom, tanto para a faculdade e para eles. Está sendo aprendizado. Primeira vez e está sendo trabalhoso. Trabalhoso, mas divertido. Muito divertido. Eu sou o Arlequim, o vilão da história, que faz tudo dar errado. Mas no final a gente vai tentar fazer com que dê certo. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Oi, eu sou a Cortesã. Eu vim aqui para roubar o namorado da minha amiga aqui no baile. Eu estou aqui desde 4h30 da tarde com toda a produção, figurino, maquiagem, cabelo. Eu faço a colombina, que é a romântica traída da história, mas que no final tudo dá certo. Ele tenta arrumar a briga que ele teve porque ele gosta dela e tem uma Cortesã que tenta desvirtuar o menino, entendeu? Inclusive ela está aqui atrás fazendo palhaçada porque eu vivo muito sem graça. É importante também que o aluno ele consegue colocar na prática aquilo que ele vai vendo na teoria em sala de aula. Vai ser um portfólio de grande valor para todo mundo envolvido na equipe, né? Desde o pessoal que desenhou os figurinos, o pessoal que redigiu, o pessoal da produção, do elenco, enfim. Eu acho que o trabalho como um todo vai agregar muito valor para todos nós, alunos, professores e técnicos. Oi gente, nós somos aqui do Tri do Braia, eu sou Kika Notini, vocal. João Vicente, guitarra. Sou Dino Fernandes, batera, percussionista. E eu acho que o resultado vai ficar bacana, viu gente? Vou passar aqui para o João, falar alguma coisinha. A audiência muito gratificada. Corre. Água, água, água. Água, três reais. É isso. Guarda isso, por favor.